Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, esse é mais um História da Música. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho pra não perder nada. Se você quer saber alguma curiosidade sobre alguma música, comenta aqui qual música que te interessa, o que você gostaria de saber dos bastidores, manda pra gente, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu nem vou falar de uma música, eu vou falar de um álbum, que eu acho que é mais interessante, porque ele acabou acontecendo nesse contexto coletivo. Meu acampamento, um álbum de 2022, foi esse pós-pandemia, essa época que a gente já podia viajar, setembro de 2022, a gente foi pra Alemanha. E foi realização de um sonho, porque eu tinha gravado o álbum em estúdio, meu acampamento foi essa coisa de uma experiência que eu fiz com essa experiência de acampamento, de passar quatro, cinco dias no meio do mato ali, fazendo a experiência com Deus. Eu vivi isso e eu coloquei isso em música, né? Então vários momentos vividos lá dentro viraram música, pra quem é acampista sabe o que é. E meu acampamento veio com um plus, porque a gente sempre teve um sonho de fazer uma viagem amigos, assim, e conhecer outros lugares. Por incrível que pareça, a gente foi pra Alemanha, em 2022, setembro de 2022. Nós alugamos um motorhome, viajamos em cinco amigos, dentro de um motorhome, pela Alemanha, Suíça, Áustria, Polônia, República Tcheca. Passamos por cinco países, eu dirigi 4 mil quilômetros, eu bati o carro, eu bati o motorhome num Audi parado lá. Enfim, muita história, mas vamos lá, vamos por partes. Gravei o álbum em estúdio, em 2022, lá no Rio de Janeiro. E a gente pensou, vamos fazer uma viagem, vamos registrar tudo isso. Fomos pra Alemanha, fizemos um show na Alemanha, show da turnê meu acampamento, na Alemanha, em Berlim, pra alemães. Não foi pra brasileiro não, foi pra alemães. Foi engraçado, eu cantando português, os alemães assim, falei, caramba, esses alemães são inteligentes, eles sabem português. Não, eles não sabiam nada, mas eles tinham uma letra, as músicas traduzidas em alemão. Eu aprendi a cantar uma música, um trechinho ou outro de uma música, e cantei pra eles em alemão, mas, no geral, fizemos um show em português, pra alemães, em Berlim. Num lugar onde, no passado, era um lixão, na época da Alemanha comunista. Enfim, história pra contar, nem consigo contar tudo, mas foi muito especial porque gravamos o álbum no estúdio e fomos fazer essa viagem em amigos e aproveitamos pra gravar os clipes, né. E aí que eu quero falar, foi lá na Suíça, na Alça, na República Tcheca, na Polônia, que nós gravamos os clipes oficiais do álbum Meu Acampamento. Então tem o Meu Acampamento Europa Tour, né, que tá lá no canal também. Tá aqui, né, tá aqui no canal. Se você quiser, pode conhecer. Todos esses clipes foram gravados lá nessa viagem. A gente parava o motorhome, estacionava o motorhome, ó, aqui é legal de gravar, vamos gravar. Eu gravava um clipe. Aí aqui é legal gravar, parava, gravava um clipe. Então eu gravei, acho que, dois clipes na Suíça, um na Polônia, em Auschwitz, no campo de concentração nazista. Gravei uma música chamada Deus, Onde Está Você? Que é uma pergunta de solidão a Deus, assim, muito interessante. E foi uma dor também gravar isso lá. Era meu sonho conhecer Auschwitz, mas não sabia que era tão pesado, tão difícil andar por lá. Gravei um clipe lá. Enfim, o álbum Meu Acampamento tem muita história. Tá pra sair um doc dessa viagem, vai sair. Mas eu quero adiantar pra vocês que foi isso. Gravamos um álbum no estúdio e fomos gravar os clipes nessa viagem, onde passamos por cinco países, dirigindo o motorhome por 4 mil quilômetros. Foi muito legal. Eu espero que vocês gostem. Caso você não tenha ouvido ainda o álbum Meu Acampamento, ouça o que a gente fez com muito carinho. Assista os clipes aqui no canal também, tá bom? Obrigado, espero que tenham gostado dessa história. E a gente se vê no próximo História da Música. Até já. Tchau. 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 Tchau.